Sejam bem vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, hoje tenho comigo exclusivamente para vocês o Riklas, o Kiko e o Fubrocas. Olá malta. Olá. Olá bebês. Olá meus queridos. O que é que te aconteceu Kiko? Faltaste. Não aconteceu? Levas-te uma cruz na semana passada, isso não se faz. Pois não acontece, só compromissos inadiáveis. Ele andou ali a desviar moneiros a pulo. A dar aquele secambuzito bem jogado. Enquanto estava a gente aqui a falar, ele estava ali a desviar moneiros, para ninguém notar. Claro, mandar tudo para a Unispop. Isso é o que se faz agora, não é verdade? Esta semana tivemos aqui umas coisas interessantes para que aconteceram, como por exemplo o hack da Qcoin, que vamos já falar. Aliás, podemos já começar por isso. Parece que a Qcoin é um exchange, uma corretora de criptomoedas. foi hackeada e foram desviados a malica quantia de 150 milhões da sua carteira. O que é que achas que aconteceu, Fubrocas? Epá, eu acho que é daquelas coisas que provavelmente foi alguma coisa interna, digo eu. Mas pronto, mas como eu não faço ideia, vou só mandar este bitite. Eu acho que foi uma coisa interna. Um inside job. Exato, um inside job. Mas pronto. Epá, o que mais me surpreendeu deste hack, obviamente para além da quantia voltada, é talvez o quê? O quarto maior hack, quinto maior hack, não sei. Está no top. Já são tantos. Já são tantos, mas este aqui ficou no top. Este foi enorme. Foi enorme, foi enorme, exato. Epá, eu acho que a parte mais interessante talvez seja o que se passou depois, ou seja, um conjunto de projetos descentralizados, entre aspas, que no fundo decidiram parar os smart contracts ou que decidiram bloquear alguns endereços de poder transacionar os tokens deles, o que, epá, mostra um bocadinho uma face que talvez muita gente não estivesse ainda preparada para ver, digo eu. Acho que te enganaste aí e disseste descentralizados. Sim, entre aspas, entre aspas, exato. Como é que tu paras um projeto descentralizado? Pois, exato. Não, supostamente, não era suposto poder esperar isso, digo eu. Mas é o quê? Mas acho que se começa a ver que há muitos projetos, há muitas empresas ou projetos a operar neste meio que realmente... Epá, que não são, no fundo, bem descentralizados, não é? Não são assim tão descentralizados como... Alguém pisa, exato. Alguém pode parar os contratos ou bloquear endereços de receber. Epá, toda a gente já sabia que Tether podia fazer isso, mas sei lá, se calhar o Ocean ou outros que foram aqueados, se calhar as pessoas não tiveram essa emoção. Certo. Por acaso estivemos a falar com o nosso amigo PH, se vocês talvez se lembrem quem o podcast desde o início. Depois nós ainda vamos falando com ele, que ele abandonou-nos aqui das nossas falas, mas estamos conectados. Uma coisa que ele referiu e que faz algum sentido é que isso abre um precedente para mais tarde para outras coisas, como por exemplo alguma ordem judicial que possa querer congelar fundos e depois não há como dizer que não, não é verdade? Isso é a coisa mais óbvia que é, se realmente acontece, se realmente qualquer um desses projetos recebe uma ordem judicial com uma carteira qualquer que foi encontrada num criminoso ou que não seja sequer criminoso, mas pronto, vamos assumir que estão a agir corretamente, não é? E enviam um mandato à empresa que emitiu a moeda a dizer para fazer blácula isso das moedas dele. Exato. O problema nisto é que o criminoso ou não criminoso pode ser muito subjetivo, se calhar há países... Sim, mas a gente já está falando, estamos fartos de falar nisso, não é? Por isso é que é o problema do assessor é esse. Pois mesmo assumindo que sim, há uma ordem judicial e está tudo ali certinho e a pessoa é culpada, seja do que for. Acho que nesse sentido aqui estamos num ponto de viragem aqui na cena das cripto, que se nós, enquanto comunidade, aceitarmos este caminho e permitirmos que assim seja, assim será, não é? E vamos no caminho do lado da compliance e... Espera lá, mas permitires o quê? Este tipo de situação que se está a passar, exatamente que estamos a falar aqui, de congelar fundos, de fazer blacklist sem endereços... Ah, mas aqui o problema não é aceitar ou deixar de aceitar. O problema é ser possível. Sim, mas isso tem de ser possível sempre. A escolha é do projeto da empresa que está por trás e escolher... Ah, está aí. Adotar o standard de acordo. Claro, claro. Eu estou a dizer agora depende de nós usar ou não usar esses smart contracts e apoiar ou não, de certa forma, as empresas dizem esses projetos. Exatamente. Eu diria não. Pronto. Agora a comunidade é que decide e o mercado, olha, digita, não é? Sim, mas nós já sabíamos que estes projetos que têm esta possibilidade de congelar fundos não eram assim tão descentralizados, pelo menos nós que estamos... Claro, mas Xavier, essa é a questão, por exemplo, se tu fostes ver que muitos dos projetos que haveram no Medium não era isso que eles diziam. A verdade é essa, não era nada isso que eles diziam. Mas, por exemplo, o SDT sempre soubemos. Não, 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 eu não digo do SDT, sempre soubemos desde o princípio. Exato. Mas o Oxen não, por exemplo, o Oxen nunca tinhas a ouvir-se falar que era um fundo descentralizado que de repente há um gajo que pode parar o teu contrato de transacionar tipo moedas. Porra, tu és um fundo descentralizado ou és o quê? Certo. É um bocado por aí. A vantagem que tens é que o contrato é auditável e quem se calhar acompanha o projeto de perto sabia isso. Se calhar não acompanhou, foi assim tanta gente que tivesse interesse a saber. Ou então não sabia porque nem sequer se preocupou em ver essa... Exatamente. Mas repara, mas... Ou acreditava no fundo que nunca fariam isso, não é? Não, mas a comunicação, a própria comunicação do projeto. Se vocês forem ver o Medium do Oxen, eles sempre se chamaram eles próprios de decentralized fund. Ou seja, eles próprios assumiam, pelo menos na comunicação deles, que não havia essa opção de alguém chegar lá e parar o contrato, não é? Não estou a dizer que não é isso que não tivesse no código, mas acho que tem de ser um bocadinho melhor comunicado. Acho que parece muito. Sim. Obrigado. Exato. Obrigado. Por isso que digamos das regulações, dos prospectos... Epá, pois, repara... Mas calma, mas calma... Lá está, como estavas a dizer, ir lá com um mandato judicial. Epá, pois... E percebes, enquanto existir esta possibilidade, nunca tens realmente uma descentralização. Não, mas repara, mas eu acho que isso é uma escolha, não é? Eu acho que chegámos aqui ao ponto, que é o ponto importante, que é... Eu posso ter um projeto em que eu opto por fazê-lo de uma forma que é absolutamente não compliant, em que, pá, tens um conjunto de smart contracts. A única maneira de fazer update é criar novos contratos, tipo a Uniswap, por exemplo. Ou então, eu tenho uma forma de eu conseguir parar os contratos e realmente, pá, de ser execuível um pedido judicial, pá, ter algum efeito, não é? Porque eu realmente tenho algum acesso. Epá, mas isso é uma escolha, não é? Não, não, é uma escolha. É uma escolha. Pronto, agora as duas coisas é que me parece que é difícil. Ou pelo menos estou aprovado. Ah, lá está. Eu acho que, pronto, pá, depende. Isso agora, a comunidade, lá está uma vez que cada um decide. Mas os contratos devem ser... não deviam dar para fora. Mas, nesse caso em que é possível parar o contrato, porque é que precisas de um smart contract? Pois, sim. É um bocado por aí. Quer dizer, o contrato é... Está automatizado e muito bem para o trabalho e muito bem para o work, não é? Não, eu percebo porque é que ele existe. Agora, eu não percebo é... lá está. O único ponto de chatice é a mesma comunicação, porque eu percebo a existência desse tipo de contrato. Eu acho que fazem sentido existir porque é uma questão de opção, não é? Eu posso ter uma empresa que não quer dar alguma informação ou quer poder mexer nos quatro contras, porque sim. Porque me apetece. E tem essa opção, isso é bom. Eu acho que é uma boa escolha. Agora, comunicar que... É pá, ninguém pode mexer nisto, mas depois eles podem mexer nisso. É um bocado chato. Sim. Isso aí, não. Sim. Pá, é que venham os reguladores porque eles têm todo o direito de intervir, aí parece-me a mim, digo-te já. E o que é que acham que os reguladores podem fazer neste caso? Neste caso não podem fazer nada. Certo. Imagina. Ok. Um contrato que diz que é totalmente descentralizado e afinal existe uma chave mestra que permita ser ao contrato e fazer o que queres. Sim, ok. Sempre no sentido de, lá está, de ser compliance e da legislação e de fazer tudo como o regulador queres. Nesse caso, o que tu estás a dizer acho que faz sentido, não é? Se o contrato é um scam, então os gajos também têm que ser responsabilizados por causa disso. Não é? No caso estarem a fazer tudo com compliance. Agora, se não, não. não é? E depois cada um vai para os contratos que quer. Pois. E depois o mercado precisa. Lá está. Vamos lá ver. Uma parte destes projetos que são descentralizados, não sendo descentralizados, só fizeram o contrato porque é uma forma ótima de guardar, ou pelo menos foi uma forma ótima de angariar fundos na altura dos ICOs. Sim, sim, sim. E agora pronto. Não foi pela utilidade não. Não foi propriamente pela utilidade, exatamente. Porque a questão de tu teres um contrato descentralizado que tem uma chave mestra, pá, tu consegues ser bastante transparente, se quiseres, sem estar num contrato. Aliás, se calhar não existe tecnologia, não tenho conhecimento da tecnologia que existe para esse caso, mas tu consegues ser completamente transparente de forma criptográfica em que quem está a analisar a tua base de dados sabe que tu não estás ao gravar. Ou seja, tu tens uma base de dados transparente por esse sentido em que tu podes fazê-la à a tua maneira, vá, alterar o contrato, mas ao mesmo tempo ser transparente para as pessoas que querem usar o teu serviço. Se podes alterar o contrato, logo aí está alguma coisa mala. Exato. Sim, mas estás a dizer, enquanto for auditável, mesmo a própria alteração. Sim, a alteração. Sim, certo, certo. Há haver uma alteração se isso for auditável. Sim, mas nesse caso... Certo. E tornava-se uma coisa bastante mais eficiente do que... Sim, Matisse. E se podes nos dizer o mesmo, por exemplo, das exchanges. Nós só estávamos a falar do hack da Qcoin, não é? E é um inside job ou não? Se houvesse alguma transparência da parte das exchanges, não é? Que poderiam ter, mas optaram por não ter por questões até de competitividade, não é? Certo. Mas com o crypto podiam ter uma certa transparência em que nestes casos, pá, era difícil provar que não tinha sido, não é? Um inside job ou não, ou com alguém de fora. Ou se os fundos foram mesmo roubados. Sim. Vocês já perderam dinheiro em exchanges que tenham ido à falência? Ah, já. Já pergunto. Já. Em qual? Eu já. Pensa-lhe melhor. Qual é que foi o crypto? A minha foi uma... Pá, quer dizer, eu não... Quer dizer, eu perdi porque ele perdeu um bocado de valor do token em si. Eu acho que a exchange... Pá, eu tinha de pesquisar se ela existe ou não, posso ser sincero, porque já não vou ver a boé, mas era a cost. Era a cost.io. S... C-O-S-S. Pá, eu acho que aquilo mudou de nome. Aqueles... Ah, mas não foi a queada? Não, não, não foi a queada. Pá, mas perdi dinheiro porque realmente utilizava dinheiro e também nunca mais não fui. Tipo, eu acho que... Não, mas quem se mete com o shitcoin, já sabes. Já, 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 já. Com um bocado por aí. Com um bocado por aí. Não me arrependo, não me arrependo. E tu, Ricos? Não, estava a dizer que sim, mas não. Não, afinal não. Afinal não. Afinal não. Tu, Kiko? Eu perdi qualquer coisa no Montecox. Ah, tu ainda és da antiguidade do Montecox, pá. Sim. Nunca mais perdi nada porque nunca mais deixei lá. Nenhuma exige. Aprendi da melhor maneira. Não foste para a frente da empresa com os placares a dizer, give me back my bitcoin. Por acaso agora tenho qualquer coisa no crack. Tenho a verdade de pegar aquilo de lá. Nunca só. Pá, vamos lá ver. Já, para os nossos ouvintes. O ideal quando têm fundos, criptomoedas, bitcoin, seja bitcoin, seja monero, seja ethereum, seja o que for. O ideal, se não estão a pensar em movimentar os fundos, em estar a comprar e vender e a jogar com o mercado, é guardarem os fundos numa carteira bossa, em que vocês controlem as chaves. Até se eu perder a carteira. Mas aí a responsabilidade já é tua. Epá, isso é muita responsabilidade. Não sei. É, é, é. Mas se a querem a exchange e ficassem os fundos na mesma, vai te custar mais. Sim, eu também acho que sim, eu também acho que sim. Há percas das duas maneiras. Também há muita gente que acabou por perder as carteiras e depois andaram no lixo à procura de discos antigos e caraças. Mas existe um gajo que está a pensar em escavar numa lixeira. que tem lá uns milhões em bitcoin. O ideal é mesmo guardarmos as bitcoins ou as moedas na nossa posse numa carteira de código aberto. Porque se for código fechado, é sempre naquela. É. Nunca sabemos se está no lixo nosso ou não. Guardar assim. Exatamente. Porque depois podem acontecer estas coisas, que é exchange com a falência, são hackeadas e lá vão os vossos fundos. Se andarem a jogar com o mercado e quiserem andar a comprar e a vender, se calhar convém terem os fundos à maneira de mexer. Mas sempre com a noção que pode haver um hacke. Embora haja corretoras que sejam mais de confiança que outras e algumas mesmo sendo hackeadas até acabaram por devolver os fundos, como foi o caso da Bitfinex, que eu acho que eles devolveram os fundos por inteiro. Vocês recordam-se? Eu lembro-me disso, mas não sei como é que acabou. Eles foram hackeados, depois criaram uma moeda. Exato. Um token, não foi? Um token com os fundos hackeados e entretanto acho que já ganharam para devolver os fundos. Pronto. Ou seja, é um caso de sucesso de um hack. Outro exchange de confiança se calhar seria o Kraken, a Coinbase talvez. Mas, ou seja, de confiança... São as três que diria que são bastante seguras para qualquer pessoa ter lá fundos. Aliás, o Kraken agora é um banco nos Estados Unidos. Exato, exato. Foi levado a estudo de banco. Tem uma licença bancária. Tem uma licença bancária. que usei a Bitstamp por acaso. Já usei as três. Não tenho qualquer queixa em termos de segurança de qualquer uma delas. Posso ter queixas das três de utilização do dia-a-dia que tenho, das três. Portanto, não dou... Conta lá, descascai nas exchange. Não, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Eles já bem o fizeram. Eu tenho uma coisa mal para dizer do Kraken, que é eles anunciaram que tinham transferências instantâneas de CEPA para a União Europeia e o meu banco ainda não faz transferências instantâneas para eles. É, mas estás a falar de problemas já muito avançados, calma lá. Pois, mas isso acho que é problema mesmo do banco. Pois, isso. Não tem nada a ver com a exchange em si. Vai saber, o teu banco não está na Europa, malmente. Pois, se calhar está aí numa ilha qualquer, em Panamá. Ok. Aqui do AAC acho que estamos arrumados. Vocês têm mais alguma coisa? Eu acho que não estamos. Vocês foram logo para a questão dos tokens, mas só eu é que estou surpreendido com o montante que foi roubado. Tipo, de uma hot wallet. Sim. Mas quanto dinheiro é que a exchange tem no total? É pá, muito. Mil leões? Se calhar, mas. Será que foi tudo? Será que era a hot and cold wallet? Ou seja, neste caso a diferença entre hot wallet e cold wallet é que a hot wallet é o que está acessível através de APIs e afins e a cold wallet por norma está desligada da internet num PC. Só entra e não sei. Sim. Exatamente. Pois, realmente 150 milhões é um valor bastante abultado. Já não me lembro. Era crypto no valor de 150 milhões, não é? Está bem. Ou seja, avaliado. Está bem. Ainda é muita fruta, claro. É muita fruta. Oh, meu amigo. Estou bem. E nem era assim tanto o BTC, não é? Não, meu amigo. Foi a tíria. Não me lembro. Quanto é que era o BTC? Ainda eram 30 milhões ou o que é que era, não é? Sim. Uma coisa assim? Sim. Eu lembro-me de B7 milhões. Não quero estar a dizer bobrezeiras. Certo, certo. Eu lembro-me de B7 milhões, já não sei se era em Ethereum ou se era em UTK, Utrust. Que o Utrust também sofreu com isto. Eles estavam lá listados. Pois. Todos os tokens que utilizavam a cocoin como exchange principal. Tem agora alguns problemas a resolver, não é? Acontece. Para os melhores. Uhum. Mas, pois, agora a questão dos 150 milhões, como estavas a dizer, será que aquilo era mesmo só ao atual ou será que era aos fundos todos? Pois, mas parece que era tudo, mas mesmo assim não era boé. Não sei, pá, essa exchange desde o início. Não sei se era porque eles só listavam os shitcoins ao início. Fiquei sempre com o pai um bocado atrás. Pá, e depois há aquelas teorias todas e já há estudos disso de volumes falsos. E por isso, pá, sinceramente, não faço ideia. É muito estranho. Mas isso são quase as exchanges todas. Se calhar tirando as três currículas disso, que também não sei. Mas a maior parte delas tem volume falso, que reportam muito mais transações do que na realidade têm para enganar as pessoas, para chamar pessoas, pronto. Pensas que estás num mercado líquido, onde consegues despejar grandes quantidades de moedas, se quiseres despejar ou comprar, e na realidade são botes a trocar moedas entre eles. É que se isso realmente, isto indo pelo outro lado, se isto realmente era a hot wallet deles... Quanto é que será a outra? Não, e há uma falta de responsabilidade na protecção da hot wallet. Como é que se tem tantos fundos numa hot wallet? Se calhar faz sentido se eles tiverem bilhões de fundos em gold. Ok? Normalmente uma hot wallet tem 2% dos fundos, portanto, vamos ver... Agora... Ah, faz lá as contas. Fazer as contas. 2%? Já a dizer o outro. Vai dar um número ridículo. 15 bilhões é dividido por 7 mil milhões. Sim, mas que seja 10% por 6. 7 bilhões? Foi! Mil milhões, te faz favor. E depois como é que alguém assim, de repente... Para mim o estranho disto tudo é, como é que alguém com a capacidade técnica para roubar uma wallet, uma exchange, não é? Ainda assim não é uma coisa fácil. Depois não tem a capacidade técnica para escoar os fundos assim que o faz antes que seja... O mais rápido possível. Pois. Ou seja, para mim é estranho é isso. É como é que alguém que é inteligente o suficiente e tem a capacidade técnica para fazer o EC, depois não tem um exit pleno qualquer, não é? Porque é óbvio que se calhar ninguém contava que isto fosse tão profundo, mas pelo menos, não é? Já sabia que os USDTs e outras moedas teriam de ser rapidamente... Sim, pelo menos trocar o mais rápido possível por Ethereum. Ou por Bitcoin, ou por outra coisa qualquer. Fazer rodar aquilo o mais rápido possível. E isso para mim é que é estranho nisto, não é? Tipo... Ou então foi alguém que, por sorte, de repente... E que é bom, é fácil, por causa de todos os projetos de DeFi que andam a ir a pregoar... Sim, exato. Exato. E pulos de liquidez era só esvaziar meia dúzia, não é? O mais rápido possível. Depois o problema era deles, não é? Ficavam com os fundos entalados. Certo. Não sei. Para mim é estranho isso. E depois a outra teoria então é que... Se estão realmente com fundos entalados, é muito difícil ter sido um inside job, não é? Pois. Não sei que eles fossem realmente muito estúpidos. Sim. Ou então... Ou então... Se levás isto para a teoria da conspiração mais a fundo, ok. Então eles depois fazem um deal daqui a um ano ou dois, daquele tipo 50-50, em que os hikers ficam com metade. E nós devolvemos metade dos fundos, mas nisto já receberam 80% do valor da seguradora e conseguiram segurar a exchange, que se calhar estava ali a tremer, que não tinha liquidez. Mas... Pá, não sei. Isso é uma dúvida que havia da conspiração. Estavam assegurados? Pá, não faço ideia. Mas se for um inside job seria a razão pela qual, não é? Digo, eu... Não sei. Mas seria só roubar dos clientes e continuar a operar. Pá, então pode ser, como disse, o PH, pá, um ataque de phishing e houve um gajo que nem sabia bem o que é que estava a fazer, que de repente... Ei, está aqui na bola. Olha, vou pegar neste botão. Vou sacar isto tudo. Vamos ver o que acontece. Vai, vai. Descarregado. E depois... Ah, e agora? E agora nem sei o que é que é que é de fazer com este chip. Pá, agora se fosse esse gajo ou esse grupo de gajos não me chia antes que me apanhasse. E chama lá que ele está a maturar... Pá, não é? Às vezes a explicação mais simples é melhor. Não sei. Às vezes pode ter sido... Também quanto mais tempo mataram nas ferramentas, a malta vai cariante para fazer surveillance a esses fundos. Ah, mas esses fundos já estão completamente... Pão os lados, pois. Sim, sim. Sim. Eles se mexerem e aqueles botes do Twitter dos alertas já começam aí a apitar, de certeza. Quanto muito vai para uma DEX, uma exchange descentralizada ou qualquer, pode ser que lá consigam... Ou então têm que fazer um modelo OTC qualquer amanhã. Sim. Qualquer OTC. Vai acertar isso. Exato. Isto não é uma maneira. Mas isto a ser assim, lá está. Reforço aquilo que o currículo estava a dizer que era que responsabilidade também é deles ter tantos fundos numa hot wallet e com uma segurança aparentemente tão mal. Sim. Não sabemos o que é que aconteceu. Possivelmente também não vamos chegar a saber. Mas... Mas... 150 milhões... E com as que estes no ar. Certo. Se houver algum ouvinte que nos queira elucidar, que tiver também uma teoria da conspiração, nos mande um mail que nós partilhamos aqui com todo o gosto. Já agora estavas a falar, Kiko, na questão de eles poderem mais tarde tentar resgatar os fundos com o negócio e com o Acre. Sim. Isso acontece com o Bitfinex. Pois e se aconteceu, não é? E aconteceu. Nem sei como é que ficou. Ainda não aconteceu nada. Exato. Os fundos foram roubados a Bitfinex e o Bitfinex já tentou entrar em acordo com o Acre para reaver os fundos por um preço abaixo do valor deles, como é óbvio. Exato. Olha, já roubaste o nosso dinheiro, mas se faz favor, roubamos aí 75% e fica com o resto. É 75%? Em vez de ficares... Em vez de ficares com... Em vez de ficares com tudo... Não, mas eles prometiam, entre aspas, lavar os 25%. Sim. Era a vantagem do negócio. Exatamente. Ele só ficava com 25%, mas esses podia... Mil dólares. Pois, certo. Está bem. Mas mesmo assim... Pá, mesmo assim nunca mexeram, mas eles ainda há não muito tempo, há um mês ou dois, eu lembro-me de que ainda andavam a tentar chegar aos fundos, pedir informações. Se calhar o hacker está à espera que haja aí um... Que aumentei a parada. Uma samurai. Ou é uma samurai mais perreirinha e tal. Que ele depois possa enviar para lá os fundos e está tudo bem. Samurai para tetas. Era tetas? Ah, pois já vem a Bitfinex foi tetas. Esqueço. Era tetas. Ah, não. Ah, não. Sim. Não, era Bitcoin. Era Bitcoin. Também era Bitcoin. O tetas eles fazem o que quiserem, se são donos. Sim, sim, sim. Sim, não. O Bitcoin lá está. Pode estar à espera de um dia que haja uma tecnologia que lhe permita. Ainda melhor que o Wasabi. Sim. O Wasabi. É muito Bitcoin, não é? Pois é. Mas agora para os nossos ouvintes o Wasabi e o Samurai Wallet que estamos aqui a falar, são duas carteiras diferentes, com tecnologias diferentes, que permitem lavar dinheiro. Mais ou menos. Misturar moedas. Ah, mais ou menos. Bitcoin. Ah. Ah pá, mais ou menos porque acho que aquilo... Não, acho que funciona. Pelos reportes que eu tenho visto, funciona. Fica extremamente caro. É claro. E aliás, funciona e tens que ter cuidado depois com o que fazes com as moedas. Tu tens que ter uma carreira de cuidados para elas não voltarem a serem associadas à pessoa que tentou andar a lavar, por assim dizer. Pá, falar em lavagem de dinheiro, se calhar vamos falar até o do Monero, que as pessoas gostam de usar isto para lavar dinheiro. Tenho que ser especialistas. A cripto é brutal para lavar dinheiro. Já agora, ainda antes disso, viram a cena do banco que andava a lavar trilhões? Depois dizem que era o Bitcoin que serve para lavar dinheiro. O banco? Os bancos. Os bancos. Ok. Os Vincent Files. Exato. Qualquer bom apreciador da economia global deve estar atento a esse tipo de notícias. Eu acho que este tipo de notícias é sempre bom, pelo menos para trazer à bala aquela discussão de que a Bitcoin é usada para levar dinheiro. Pá, tipo, óbvio que não é. Até porque nem tem volume para isso, meu. Não, óbvio que é. Também é. Também é. Também é. Mas não tem volume, não tem volume, porra. Tipo, um gajo trafica drogas. Não tem expressão. Exato. Trafica, tipo, notas. Pá, é ridículo. Tipo, obviamente, da maior parte do dinheiro não é traficado na Bitcoin. Não faz sentido. Porque não tens pressão. Exato. Não tens pressão. Exato. Mas qualquer dinheiro que seja minimamente bom é possível ser lavado. Claro. Claro. Sim, sim. É uma boa característica do dinheiro para Bitcoin que se possa usar para isso. Significa isso. E que, pá, que funciona literalmente para pagamentos, não é? Certo. Quaisquer eles que sejam os pagamentos. Assim. Exatamente. Então, voltando aqui novamente a Tom Monero, só deixar aqui a nota que vai haver uma atualização, um update em outubro. Aqui do nosso número muito grande de ouvintes, para aí um milhão, que estejam a correr a um node. Deve ser para aí um por cento. Deve ser para aí um por cento. Deve ser para aí um por cento. Que atualizem um node para a nova versão, que vai ser obrigatória. E, já agora, a atualização que vai ser posta em prática, é uma nova assinatura na chamada Ring Signature, assinatura em anel. Assinatura que serve para ligar vários inputs numa única transação. vai-se sofrer uma atualização para outro formato, que vai permitir transações até 25% mais pequenas e 20% mais rápidas de processão. Ou seja, até agora as transações ocupavam em média 1.7 kb, vão passar a ocupar em média 1.3 mais transações por segundo. Mas, ao mesmo tempo, também são mais complexas, não é? Ao mesmo tempo que ficaram mais pequenas, que é assim uma cena que ainda não percebe bem como é que eles conseguiam fazer. Pois, também que não... Isto para mim já é quase uma magia negra. Já deixei de tentar perceber. Sim, é aquelas automáticas. E ainda temos depois o tipo disto, ou como é que se chama, que vai conseguir meter... Eles dizem que há cerca de 56 assinaturas a ocupar o mesmo espaço do que ocupa agora. Já agora, Kiko, tu que acompanhas o projeto, cada vez que há assim uma atualização deste género, não ficas com medo? Não. Não? Confias? Agora já confio, sim. Eu ainda tremo um bocado. Já foram muitas e nunca houve problemas, por isso... A cada uma estás sempre sujeito, mas isto foi... Estás uma vez mais perto da área de problema? Por um lado, sim, mas por outro, também estás mais longe porque já tens toda a experiência para trás e a malta faz um bom trabalho, não sei, e estás bem e acho que, não sei, vamos ver assim. Isto também é verdade. Estás mais perto, em teoria, do erro, mas... É como andar de barco, cada vez que andas de barco estás uma vez mais perto de ir ao fundo. É verdade. Por acaso, estas utilizações eu gosto delas, não é? São ótimas, mas é tal coisa, se calhar a razão pelo Bitcoin não as fazer, ele próprio, é porque isto pode causar aqueles pagos. Sim, não corre o risco, não é? Exato. É justo, mas há um preço a pagar para levar as coisas para a frente. Exato. Esta nova assinatura chama-se CLSAC e foi pesquisada por um dos researchers, os pesquisadores, como é que se chama? Foda-se. Investigadores. Investigadores. Exatamente. Um dos investigadores que é pago pela comunidade para investigar para a Monero e já foi revista, que vale o que vale e vai ser agora implementada. Outra questão aqui ligada com o Monero, mas não só, foi há umas semanas sem um papel... Qual papel? Qual papel? O papel. Feito por uma empresa de advogados, a Perkinson Coie, não sei se vocês conhecem. Acho que é conhecida, dizem que é conhecida nos Estados Unidos, que fala... Um título de papel é Anti-Money Laundering Regulation of Privacy Enabled Cryptocurrencies. E tem a ver com o facto de ajudar empresas a listar moedas com foco na privacidade. Sim. Eu o que percebi disso é que a lei lá, no fundo, protege... Aquele argumento do... Não é porque tu fazes carros que depois, se alguém tiver um acidente e matar alguém com um carro, que te pode culpar, não é? Ou seja, as moedas privacy-centric, ou com foco na privacidade... Há sempre aquele argumento que é muitas vezes usado, lá está, de lavagem de dinheiro ou de atos ilícias, sejam eles quais forem... O argumento que se faz é que isso só pode ser imputado a quem pratica o ato. e nunca há ferramenta usada, não é? Lá está, tu podes usar qualquer ferramenta para cometer um crime, uma faca, um machado, uma pistola... Nenhuma delas é proibida, não é? E isso aplica-se, no caso, às moedas, ao dinheiro. Ou seja, tu não podes banir o dólar só porque existem traficantes que usam dólares para transacionar, seja o que for. E acho que, no fundo, esse papel que tira essa conclusão, no fundo. Exato. Isto foi, acho que foi encomendado por um membro da comunidade Moner, mas serve para qualquer moeda com foco na privacidade? Ou não? Ou para outro caso? Neste caso é mesmo com foco na privacidade, mas é uma espécie de precedente para que as empresas podem usar. Sim. Isto, no fundo, também se aplica ao software em si, não é? O software é considerado free speech. Exatamente. Por isso, não pode ser nunca... Agora, o uso que depois se faz de software, isso aí sim já pode ser considerado ilícito. Exatamente. Esta empresa de advocacia, pelo que eu vi nos comentários, parece que está muito ligada a casos de lavagem de dinheiro e afins. Pronto, ainda bem que são os profissionais a tratar disto. Não sei comentar. Eu isso não sabia. Sim. Parece que sim. Parece que eles estão ligados a muita coisa. Eles também foram contratados pela Hillary Clinton. Ou terão passado pagados 750 dólares de impostos no primeiro ano. Não, acho que... Isso já não sei. Eu vou cativar isso. Eles fazem... São conhecidos. Têm alguma reputação. Parece que contrataram dos melhores da área. E esperemos que isso valha alguma coisa. Vocês querem comentar alguma coisa, Furobrocas e Henriclas? Sobre o papel para a privacidade. Ah? Sim, acho que é sempre bom quando os outros projetos começam a ter... Pá, de outras tecnologias que são... Pá, que têm um fim de mais privacidade. É sempre bom. Sim. Eu também fiquei contente porque esta semana também... Houve uma patente qualquer que expirou que permite as assinaturas da Bitcoin terem 25% mais rápidas do género. Também é fixe. Também foi correio. É verdade. Isso acho que foi a mesma coisa com o Snor também. Também tiveram que esperar que expirasse para pensar em utilizar. É. Mas esta foi mais gira. Já estava implementada e tudo. Simplesmente estava um booleano no código a dizer não se pode utilizar isto ainda. Ah, mas já desativaram? Sim. Não está em produção. Atenção, estou a dizer isto. Ah, ok. Estava a ver que tinha havido um hard fork em Bitcoin e não tinha havido drama nenhum. Não, era um soft fork. Pois, neste caso a vantagem é essa. Ia mandar um foguete já. Não deixa de ser um fork e... Vocês acham que vai haver alguma polémica? Isto para ativar é só precisa malta atualizar o notebook. Não sei. Com o que é? Com a atualização dessa funcionalidade. Não, é só a questão da adoção. Mas acho que... Uma função matemática não há polémica a haver. Ok. Mas... O pequeno ditador a Ricless. Sim, mas em termos de... É matemática. Não há... Não, não, não. Eu digo em termos da rede. Se apenas meia dúzia de minutos atualizarem... Não, mas não houve sequer o soft fork ainda. Portanto... Certo, certo, certo. Enfim... Se querem entrar por essa questão... Ainda estamos à espera do mega soft fork que... Já não me lembro qual é que era o nome. Era The Great Cleanup Soft fork. Uma cena assim que tinha uma carrada de commits. Mudanças ao protocolo que ainda não foram ativadas. Certo. Ou seja, esta só haveria a vir... Seria depois disso que... Ou junta. Ou junta depois. Sim. Ok. Não tenho certeza se isso continua a ser planeado de fazer tudo numa vez. Diria que não, mas... Pelo menos essa alteração tem tudo para entrar no próximo soft fork. Vamos lá para 2027. Vamos ter uma atualização... É uma intenção aí. Ok, daqui está tudo. Então vamos falar de tokens não fungíveis. Chamados NFTs, não é verdade? Isso. Sabes o que é que é, Fubrocas? Um NFT? Sim. Epá. Um NFT é basicamente um Crypto Kitty. Ou seja, é um token em que cada unidade difere da outra, basicamente. Ou seja, Bitcoin ou Moner, por exemplo, quando em vez uma unidade de Bitcoin é até irrelevante. Ou seja, usas qualquer UTX ou país na Bitcoin, por exemplo. Mas nos NFTs eles são diferentes. Cada unidade é diferente. Ou seja, pode ter características próprias. Tipo, colecionáveis ou itens de jogos. Tipo, que têm power-ups, por exemplo. Whatever. Sim. Bilhetes para espetáculos. Bilhetes para espetáculos. Subscrições. Sim. Sim. Ainda ontem estava a ter uma discussão com um amigo meu sobre NFTs. E estávamos a discutir cenas de VR e de NFTs. E era giro. Tipo, por exemplo, um dos problemas dos NFTs é que tipo, pá, por exemplo, quando se refere à arte digital, pá, tu chegas lá e copias, não é? Tipo, com o botão direto do rato, não é? Chegas lá por cima e copias o que tu quiseres. Mas, copias a imagem. Mas pronto. Mas basicamente a piada daquilo é que tu ficas ligado à peça de arte por teres sem tu a criá-la, não é? Por teres, tu é que tens, tu é que tens, tu é que tens o gajo que tens prévia que tens para produzir a assinatura que criou aquela NFT específica. E pá, é giro imaginar uma galeria virtual a enviar em que, basicamente, tu tens literalmente as peças que são os NFTs e que são literalmente os artistas que podes emprestar e os NFTs. Tens um mercado-based lending ou que podes emprestar esse tipo de objetos. Também vai ser interessante. É emprestar um bocadinho com DeFi. Sim. Em Monero há aquele projeto do Tari, que é uma site-gene. Não é bem uma site-gene, é uma chene própria, mas é uma resume com Monero. E, no fundo, a ideia é conseguir fazer smart contracts e essas coisas em cima. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que os NFTs... Ou seja, podes ter NFTs no Tari. Vais poder ter NFTs no Tari, lá está. Exato. E já há uma empresa que se está a focar nesse mercado de, por exemplo, lá está, bilhetes para espetáculos. Imagina-te que agora compras um bilhete no, não sei que, bilheteira online ou lá, como é que se chama. Fica plane. Fica plane. No fundo, nunca vês o bilhete. Mas ao espetáculo entras, saias e não ficas com nada, não é? E eles estão a pensar em usar, por exemplo, NFTs para esse tipo de coisas. Pois podes ter numa aplicação da bilheteira online ou lá o que é que é, os bilhetes passados, não é? E com um número único. Mas isso só... Depois podem ser vendidos, trocados ou... Ok, mas lá está. Isso no mundo digital, será que faz assim tanto sentido? Eu acho que faz mais sentido no mundo digital porque não tens um objeto, não é? Eu guardava muito os bilhetes dos concertos aqui antigamente, por questões... Olha, ainda tenho aqui um bilhete de um espetáculo do David Copperfield. Quando é que isso foi? Quando é que isso foi? 2015. Brutal. Sim, lá está. Eu, por acaso, também costumo comprar na Ticketline e fico com a cópia impressa, lá, que costumo imprimir. Mas também não sei porque é que ainda não metiste para o lixo. Não tenho que comprar a impressa em guarda. Ah pá, a gente está a entregar tudo. Os colecionáveis, é isso. A gente está a falar em coisas colecionáveis e tu querias deitar colecionáveis para o lixo. Venda-se. Se calhar ainda vale dinheiro. Venda ao Malman. Venda ao Malman. Venda isso ao Malman. Eu não sei quem é. O Malman era daqueles coletores. Com o perfil. Não sabes quem é? O mágico. O mágico. O mágico. Ok, ok, ok. Esca-se. Estava aqui a pensar... Eu quando eu sou a falar em bilhetes penso sempre em concertos. Eu só vou a concertos. Vá-me lembrar-me agora mágicos. Não, mas da mesma forma as pessoas colecionam, sei lá, skins para o CS. Exato, exato. Tromos e caricas e moedas e pá, porque não tokens. E tu tens um marketplace disso, meu. É tipo... Eu acho que é brutal. Se fores a OpenSea, pá, teres um mercado de coisas... Pá, eu posso não dar valor nenhum. Tipo, é um item do jogo qualquer. É uma carta colecionável, tipo... Sim, exato. O blockchain não é uma merda qualquer. Ou do CryptoKitty, pá, que tipo, um gajo qualquer normal diz, pá, isto é estúpido. E não quer saber. Mas tem valor. Mas tem valor, não é? Porque há uma comunidade pequena, ou whatever, tipo, não é muito pequena. Porque pá, meteram muito dinheiro nisso. Pelo menos em termos de volume, não é assim tão pequena. É pá, que está a dizer que isto vale algum dinheiro. Olha, ainda o Zé, não é? Da Delphi, eles fizeram uma compra agora, tipo esta semana passada, de três NFTs. Pá, num valor de... Quando é que foi 150 capas, uma coisa assim do género? Foi a volta de 150 capas. É lá. É. É. Depois nós estamos. Ok. O Axie, Axie Infinity. Era um boneco do Axie Infinity. Qual é o valor do Reddit? Qual é o valor do Reddit? É a comunidade? É a comunidade, exato. É a comunidade. Não é mais nada, não é? É. Estão queridos. O CryptoKitties, agora vamos falar um pouquinho do CryptoKitties. Ou pelo menos dizer só o que é. É uma espécie de cromos, que conhecem as cromos, não é? Sim. Que estão guardados na blockchain. Gatos virtuais. Gatos virtuais. Gatos virtuais. Gatos virtuais. Gatos virtuais. Os Kitties são gatos, exatamente. Estão guardados na blockchain. Cada um tem a sua característica única. E cada um tem o seu valor próprio. São, ou seja, ao contrário, como o Fabroca estava a dizer, ao contrário do Bitcoin, que uma unidade tende a ser igual a outra. Vocês não ouviram dizer isso, que eu digo sempre que não. Que maneira é que é. Mas pronto. Os CryptoKitties já é exatamente o contrário. Cada unidade vale o que vale. E vale por ser diferente. Quanto mais rara é, mais tende a ter valor. É o bocado de olhar para o mercado. Para o mercado dos CryptoKitties e vi lá um desses gatos, que foi vendido há pouco tempo por 200 Ethereum. Coisa pouca. Estás a ver? Epá, eu acho que isto é sempre um mercado interessante. Portanto, só vai ter tendência a aumentar, a meu ver. É fechado. Não havia também outro contrato em que tu enviavas para lá os CryptoKitties e ele fazia tipo burn. Burn? Sim, tipo, destruia os tokens. Isso não sei. Sei que os CryptoKitties o que tu podes fazer é juntar um gato com o outro e dar-te um terceiro gato. Sim, mas depois havia um que era tipo, comia os CryptoKitties no fundo. Já não sei se tinha um nome qualquer. Por aí, CryptoDog? Uma coisa do gato. Já de dizer isso. Já não sei. E tu, Reclas, gostas disso ou não? Tu não é um gato? Reclas já desligou para a minha hora. Não, não. Desta que converte. Não consigo ver o interesse de tal tecnologia, mas posso estar nestes bitos de informação. NFTs não são tradable em Lightning, por exemplo. Payne-up, é. Porque é impossível de tu teres uma coisa única num Payment Channel entre duas pessoas. Contar uma ou outra. Exato. E outro tipo de informação que também me parece que existe interesse numa coisa mais exótica, que é interest-bearing NFTs, que são basicamente cromos que vão fazendo power-up. Sim. Ganham-me ele. Novamente, não vejo qualquer interesse, mas fica à dica. Isto acho que… São coisas que existem, pronto. Exatamente. São coisas que existem. Eles comparam isto à arte digital. Claro. Claro. Tens uma coisa única e ajudando ela. Não. Que conseguisses de alguma forma fazer stamp a conteúdo digital com um token não fugível para de alguma forma poderes fazer tracking e lá está… A questão é que tu digitalmente consegues copiar sempre. A única coisa que diz que não é uma cópia é que existe uma base de dados descentralizada que diz que aquela cópia pertence a uma chave privada e tu podes movimentar essa cópia de um lado para o outro. Porque tu digitalmente vais sempre copiar. Mas se um dia for aprendido, sabes precisamente de onde é que veio quando foi e etc. Nesse sentido pode ter… Mas não sei como é que tu atas um token ou um cheiro. Seja ele qual for, não é? Pois tu não. E a ideia até é interessante. Não sei depois como é que na prática funciona. Pois não, não sei. Também estou com o meu auriculo, mas não tenho grande interesse, mas acho interessante existir. Sim, eu isso na criação de marketplaces, como estava a dizer o Fobrocas e associado se se calhar ao gaming e a maioria dos jogos já são puramente digitais, não é? Já nem sequer recebes um CD ou seja o que for. E os jogos têm bastante NFTs, como no caso do CS, as skins. Acho que associado a esse tipo de mercados pode vir a fazer algum sentido e a ter expressão. Mas porquê que fará sentido? Até aí é que eu não consigo chegar. Se tu tens todos os sites de skin gambling e mais alguns… Mas é que depois tu não tens a skin, não é? Exato. É que não tens alguma skin… Tens, tem. Ou não sei quantos no torneio blá blá, whatever, percebes? Sim. Mas é a única… E a única não é tipo igual para todos que têm aquela skin, é aquela, só aquela. Mas… É como ter a camisola com o Ronaldo na final do europeu, percebes? Tipo… Sim, mas assim… Para mim não tem valor nenhum, mas… Sim, sim. Não, mas é aquela, mas tudo bem. Ou seja, está na conta do dono. Pronto. Mas ele depois se calhar pode vendê-la e… Mas não é que é que entra no mercado. Mas porquê é que precisas de uma blockchain? Se calhar a questão está aí. Não, porque aí tu consegues provar sempre que é aquela única e que nunca foi adulterado… Nem… Está bem, mas imagina… Vamos falar então do CS, que é um jogo que eu pratico, se alguém quiser um dia jogar CS comigo que me diga… Porquê é que tu precisas destes skins fora do CS, se é aquele jogo que… Não precisas, é para jogar online, é para usar depois a jogar com os teus amigos… Porque vai lá, não é? Como quem mais joga futebol… Ele está a perguntar fora do CS… Fora do CS… Não, não tem utilidade nenhuma… Pois… A questão das NFTs também é… Em criptomoedas… É como eu disse, é que o Bitcoin também só funciona na internet, não é? Tipo… Não é? Se for para o meio do manto… E não é isso… Não adianta nada… Uma tecnologia que se não está preparada ainda… Quando eu digo preparada é… Não tens muitos jogos que sejam colaborativos em termos de skins, mas… Pai, não sabes se daqui a 10 anos não vai haver esse marketplace… Por isso mesmo… Porque tem sido criada uma marketplace que permite os jogos colaborar em termos de itens… Cara… O problema aqui é… Se o item está no jogo… Sim… Cria-se um marketplace qualquer… Com qualquer plataforma… Whatever… Enfim… Há plataformas… Qualquer plataforma… Vendes a skin nessa plataforma… Primeiro recebes a skin… Depois recebes o pagamento… A plataforma faz o escra… Não há ali forma de… Estás a ser enganado… Vê se seja bem feito… Como é óbvio… E tens a skin no jogo… E trocas a skin dentro do jogo… E pronto… Sim… Certo… Mas tu estás a assumir que aquela skin vai ser usada dentro daquele jogo… Especificamente… E eu estou a assumir que não vai… É só isso… Não estás a assumir que vai acontecer o que fora do jogo… Não sei… Não faço ideia… Mas não faço ideia… O Procas vai fazer um uniswap para skins… Podem usar no outro jogo qualquer… Podem usar no outro jogo qualquer… Podem usar no outro jogo… Podem usar no outro jogo… Não… Exato… Estás a assumir que vão ser usados no outro jogo… Ou que eles vão trocar porque acham que é um investimento… Eu não sei… Não faço ideia… Novamente… Não… Por exemplo… Porque tu achas que isso acontece com alguns jogos… Há uma malta que faz grande investimento num jogo… E depois o jogo é descontinuado… Acontece… Acontece… Pode ser uma forma de tu conseguir… Mas acho que o outro jogo… Acho que o outro jogo vai ter interesse em implementar skins… Mas… Pode ser… Só vai marcado… Agora… Imagina que tu faz um jogo… Imagina que se eu te dissesse assim… Olha… Tu podes usar o teu boneco… Ou a tua skin do Counter Strike… Pá… No outro jogo qualquer pistolas… Tipo… 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 Mas há muita gente… Porque tem skin in the game… Porque… Pá… Tem skin… É que isso requer a cooperação dos developers de ambos os jogos… Para que exista a skin nos dois jogos… Mas calma… Mas é a vantagem do NFT… É que existe um Smart Contract… Que representa aquela skin… Especificamente… Do tu podes pegar naquilo… E sabes qual é o código que tem que ele usar… Não é? E podes permitir que aquele Smart Contract… Não é… Isso vai mudar de jogo para jogo… Não… Cada um faz o seu endpoint… Que liga a blockchain… Exato… Exato… Eu acho que isso nem… Pode se… Pode vir um dia a ser um use case grande… É verdade… Mas neste momento é… É um bocado irrelevante… É um bocado irrisório… Mas por exemplo… Sei lá… Nomes de browsers também são NFTs… Ou seja… Pá… Tudo que possa ser um bocado… Expressado de uma forma única é um NFT… Eu acho que isso tem… Pá… Tem milhares de use cases… Que eu nem sequer imagino agora… E que… Pá… E podem ser interessantes usar… Pá… Prontos… A nossa… A nossa… A nossa… A nossa… Exatamente… O nosso ponto aqui é que existem… E se quiserem agora… Olha… É uma espécie de… De guardar cromos… Exato… Quem tiver um bom caso de uso para um NFT… Venha ao podcast… Certo… Certo… Ficamos à vossa espera… Há de eterno… Avante… Não vamos terminar aqui a nossa… Nossa taxa… Está… Está a chegar a… Está a chegar aqui o nosso término… Não temos mais temas para comentar esta semana… Ah… E temos mais um tema… Pois é… Peraí… Ainda podemos encher mais um bocadinho… Minha gente… O que é que vocês utilizam para… Fazer tracking dos vossos pertences… Está-me a faltar a palavra em português… Vosso portfólio… Vosso portfólio… Para ver o vosso portfólio… Eu uso o CoinStat… Maioritariamente… Como é que funciona o CoinStat… Funciona o telemóvel… Se ensacas para o telemóvel… Mendes lá as moedinhas… Compraste… E aquilo faz tracking das moedinhas… Que tu tens… E compraste… E vai-te mostrando o preço… E vais mostrando o que ganhaste… E perdeste… Se estiver a vermelha… Porque estás a perder… Se estiver a vermelha… Em que nós… Se tivermos muitas moedas diferentes… Faz se calhar sentido… Ter um sítio central… Onde podemos… Ver… Se estamos a ganhar… Se estamos a perder… Ou simplesmente… Ver a quantidade de moedas… Que ainda temos… Que estão em vários sítios diferentes… Usas algum… Algum destes… Alguma aplicação destes… Alguma aplicação destes… Semelhante a isso… Que eu utilizo… É o MetaMask… MetaMask… E o Excel… Ou então… Ou então… Não, não… É o… ETH… Explora… .io… Pronto… E só tens… Só tens… Sitcoins… Em RC20… Pois… Porquê? Porque o resto… Está bem guardadinho… E está na minha cabeça… Sei o que é que tem… Ah… Invidos a ninguém… Pois… Não preciso estar a anunciar… Nenhuma… Não vou… Exatamente… Não confias nestes softwares… Confio… Confio… Pouco… Mas confio… Não tinha qualquer problema em utilizar… Mas não… Não tenho… De momento não tenho utilidade… Para tal coisa… Mas… Consigo perceber… Consigo ver a utilidade… Como é óbvio… Para quem tiver um portfólio diversificado… De shitcoins… Exato… E algumas moedas a sério… Que as pessoas que veem… Veem o portfólio sempre a vermelho… Não é? Certo… Essas pessoas necessitam de uma aplicação… Que lhe esteja a dar os alertas a vermelho… No telemóvel… Exatamente… Eu perguntava aqui ao Kiko… Mas como eu sei que ele só tem monairs… Mas é um monair wallet… Claro… Não… Essas coisas… Por acaso… Por isso… Vou ao CryptoWatch… Ver as moedas… Uma a uma… E… Uma a uma… Sei… Sei o que é que tenho… Sei o que é que tenho de cada um… E pronto… Mas não tenho muitas… Por isso é fácil… Eu esta semana comecei a utilizar uma… Que é o Rodkey… Vocês conhecem? Não… Não… Tem a particularidade de ser open source… E agradou-me… Nunca… Nunca… Quis usar nem bloco folios… Nem deltas… Porque… Lá… Estamos a partilhar… Podemos estar a partilhar com alguém que não queremos o nosso portfólio… Mas esta sendo… Sendo open source… Deu uma… Alguma… Alguma curiosidade para experimentar… Não meti lá os meus pertences… Mas… Mas… Estou a experimentar e estou a gostar… Apesar de se funcionar apenas para desktop… Acho que é uma… Mas então é uma app… Não é tipo um site… Não… É uma… É uma aplicação… Sim… Mas ainda assim… Tem que buscar a informação… A uma API qualquer… Certo… Está ligada com APIs… Tens… Tens… Várias opções… Uma delas é… É ligar diretamente ao blockchain… De Bitcoin e Ethereum… Que há de ser uma API… Não é mesmo… Mas… Metes o teu endereço… E ela vai te buscar as tuas moedas… Outra delas é ligares com a API dos exchanges… Que não experimentei… E outra delas é… É adicionar manualmente a moeda… E ela… Vai buscar o preço… Ou a exchanges que tu escolheres… Ok… E também não experimentei muito mais… Mas achei interessante o facto… De ser a única… Pelo menos que eu conheça… Que seja open source… E pelo menos tens mais… Mais… Certeza… Que… Que não te estão a espiar… Embora seja sempre… Ter algum cuidado… Pronto… E agora sim… Acho que chegamos ao final dos temas… Espero que… Que os nossos ouvintes… Tenham gostado deste episódio… Se tiverem alguma sugestão… Mandem-nos um e-mail… Ou chateiem-nos… No Telegram… Nós… Nós agradecemos… Vão minar… Moneros… Na pool… .xgmr.pt… Que… Está sempre a dar moneros fresquinhos… E agora dá quase todos os dias… Não é Kiko? É verdade… A pool… Está quase a deitar fumo… Quando tentaste reto… É… Temos sido aí… Uma malta a entrar… É bom… Já… Já temos um… Um rendimento quase diário… É fixe… Vão procurar emprego Javitionde… Como de costume… É isso… Criptonerd… Se tens alguma coisa que queres dizer… Do projeto… Fubracas… É pá… Eu acho que… Mais uma… Mais uma… Quer dizer… Vamos agora fazer uma pequena apresentação… Esta semana… Com a EDP… Vai ser virtualmente… E pronto… Mas também é uma pequena introdução… Só a Criptomoed e a Bitcoin… Nada… A EDP… Vocês vão começar a meter… A meter blockchain nos contadores da diversidade… É pá… Exato… Vai ser… Vai ser… Vou minar… Ou então é para minar… Exato… Eu devido que eles já não façam isso… Mas… Quem sou eu para falar… Não faço ideia… Exato… Mas pronto… Não faço a mesma ideia… Mas pronto… É apenas isso… De resto… Continuamos com a nossa academia… Com membros novos a juntarem-se todas as semanas… Assim para crescer… E… O que é que é preciso para ser membro? Ah… Pá… Inscreveste e… E basicamente é isso… E pagar a FII da inscrição… E é isso… E… Quanto é que é a FII? A FII… Neste momento… É de 29,99… E qual é que é a vantagem de ser membro? Ah… Pá… Tens acesso à academia… Basicamente… Ok… E uma app também… Para tens um jogo para jogar… Que é fixe… Pá… Isso é para nos roubares as chaves privadas… Caraças… Sim… No final… Tipo… Para ganhares o jogo… Tens de dar as tuas chaves privadas… Ah… Já não sei sequer… Tu moedas… Epá… Junta-te… Fora isso… Fora isso… A academia é impecável… Mas de resto… Tipo… Não te vou enganar de outra forma… Qualquer… Mas essa forma sim… Impecável… E pronto… Além disso… Temos… A Lusa Digital Assets… Que vos vende muitos bitcoins… E CryptoKitties… É isso… Sempre que precisarem de CryptoKitties… Podem vir ter comigo… Tens… Qual é o gato que tens… Assim mais especial… Olha… Tenho aqui 5 gatos em casa… Quero vendê-los todos… Que eles são validos… Pá… Podes sempre o meter no blockchain… Mas já é o início… Podes metê-los é num buraco… Pá… Acho que vamos ter cortado esta parte… Se não fechamos o podcast… Vem cá o… Digamos… Os gajos da… Da proteção animal… Ai… Ai… Está ali… Todos os meus problemas… Fá sem esse… Não sei… Não sei se temos ouvintes do blog de esquerda aqui… Duvido… Não sei… Não sei… Talvez… Digam alguma coisa… Espero que não… Pronto… Vamos a Digital Assets… E… Se estiverem interessados em comprar Bitcoin… Ou outra moeda… Mesmo mais ortodoxa… Falem sempre… Com o nosso amigo Rickles… Que ele pode vos ajudar… E até dar algumas dicas… Como já… Já têm feito aqui… Na nossa… Na nossa tasca… Yes… Podem contar com o nosso apoio… E com isto… Fechamos a tasca esta semana… Até para a semana… Um abraço… Até para a semana… Um abraço… Um abraço… Bye… E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita… Seja ela… Qualquer podcatcher… Spotify… Youtube… Ou Library… Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram… Ou sigam-nos no Twitter… Em… Criptocafépt… E partilhem este episódio com os vossos amigos… Até para a semana… Tchau… Tchau…